tá começando mais um bensina mais um vídeo aqui no canal hoje vou ensinar a música não deixo não do mano walter ó se liga só se liga só rapaz deixa eu botar aqui na câmera voltamos meu querido se inscreve aqui no canal comenta compartilha antes eu quero agradecer os meus patrocinadores a biometria jeans azs captações e gaita som tá também tem a zap mídia um beijo pra vocês ela é em som maior você vai aqui no se rei fa sustenido continua no rei no fa sustenido e sobe por lá aí aqui você faz essa no si lá no sol sostenido no sol acaba aqui no mim aí você faz aqui ó aqui no si no sol e no mi vai pro dó ré finaliza dá pra você fazer assim também ó ó ó esse contratempo ó ó ó ó ó ó ó ó ó A baixaria ficou assim, ó. Entendeu? Então é isso aí. Galera, foi mais uma videoaula, então. Espero que você tenha aprendido. Mando o Walter pra vocês, tá? Então dá um like aqui no vídeo e comenta e compartilha. Tchau. 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 Tchau.